Música Minha permanência aqui vai ser pautada em intenção? Eu não quero que minha permanência aqui seja pautada em intenção, quero me divertir Mas eu vou falar, Isabela, que a Alana é minha amiga não, mas acho que todos os buchinhos que você tá no meio, você se posiciona muito bem Até porque você já foi um paredão com embates grandes que era tudo ou nada E não que o outro tivesse totalmente errado e nada disso, mas você sempre se posiciona bem É, eu entendo Eu falei pra, eu falei pra Isabela, acho que a gente passou muito tempo, eu falo até por mim, só que falo por mim Pensando muito no que o outro vai pensar Ai, o outro, ai, falei pra Isabela, o outro vem tá um short, ai, meu shortinho tá bom, tão legal Passou um batom na minha boca, ai, é tão de boa, não vou botar nela não É porque a gente não conhece as pessoas e a gente pensa o melhor delas, mas a gente não sabe com que intenção alguém tá me passando um short A gente não sabe, a gente não merece ninguém O Brasil sabe que tá bem, né, a gente A gente não sabe Porque a gente vê muito no outro o que a gente faria, mas eu vejo boa intenção porque no meu coração tem boa intenção Pois é, e lembrar assim, eu vim aqui pra pegar um shortinho prestado ou pra ganhar 3 milhões, pra disputar 3 milhões É, essa é a diferença também Porque se a gente ficar levando tudo na maré mansa, ai, um shortinho, o batom, a blusinha, a chapinha É, não dá Aí você vai pôr isso na frente de um objetivo E quando o Tadeu fala do objetivo que a gente veio buscar, eu acho que é tipo assim, meu, olha pra frente, desvia de tudo De idiotice, de vestagem, só olha pro objetivo, que é o que você veio fazer aqui Toda semana é uma grande loucura Loucura tribal Nossa, o discurso do Tadeu é superante, assim, cada um supera o outro Superante, não sei se eu falava, mas eu acabei de inventar Várias pessoas fazem um discurso e treinam juntas, assim, não é assim Eu acho que ele cria uma boa parte, né Eu acho Ele é muito alentrinho, ele pega coisas que a gente tem que falar A forma como ele fala também Pode ser um discurso incrível Ele é leve e ele Não sei o que, não, 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 eu fiquei sem E o Tadeu, ele vai jogando no ar Ele não entrega o jogo, ele vai jogando, jogando e pega quem quer Ele não fala só pra quem, ele fala pra todos Mas ontem foi um chacoalhão Tá todo, até pelo jeito como ele falou Eu vou repetir pela segunda vez Tipo assim, olha, eu vou dar Pra todos Pra todos Eu vou dar um chacoalhão pra segunda vez Aí ele começa com um termo técnico A psicologia tem um termo que é Avareza do não sei o que Que é quando você gasta energia Aí tu fica pensando Quanto foi que eu tentei gastar energia aqui? E eu segurei energia quando? Mas aí ele quis Foi uma metáfora Eu sei Porque o Davi fala de conta de água Davi, ele fala de pomburices, tremão de vaca e energia Isso é uma metáfora do Davi Que o Davi fala Eu não sei que a mulher é só cem reais Conta de água, igual eu falei assim Ah, essa geradeira aqui, Davi, do Eletrolux Não, mas a de quatro pontos vai gastar a energia da peste Só que o Tadeu pega tudo que a gente fala do Tadeu pega Pra transformar num conto de facas E eu sou meio neurônica Eu imaginei que era pro Davi Porque ele sempre fala de ser pão duro e tudo mais Mas ao mesmo tempo eu sei que é pro Davi Mas eu fico assim Será que eu guardei energia no momento? O que eu fiz? Mas será que não sei o que? Mas e naquele dia? E na segunda? Ok Mas assim, a pobre Tadeu não quer dizer tipo assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá